Londrina, parabéns a você. Nosso programa hoje é de alegria maior ainda, pois temos motivos de sobra para homenagear a nossa cidade. Londrina, capital do norte do Paraná, 505 mil habitantes, uma cidade que ontem completou 77 anos de emancipação política, 77 anos de história. Saudamos os nossos pioneiros, os fundadores, alguns ainda vivos, outros já partiram, mas deixaram a lembrança, deixaram um rastro de saudade, um rastro de progresso, de sinceridade e bravura a todos os nossos amigos pioneiros saudosos, nossas homenagens também. Londrina, orgulho do interior do Paraná, nós queremos cumprimentar a sua gente com as homenagens do programa Siqueira Martins, que é daqui, que é nosso, que é seu e que você conhece há tanto tempo. Continue ligado e tem muita coisa bonita para acontecer hoje aqui. Salles Rossi, o cantor Rolando Moldrinho, cantor, apresentador e ator, ainda o cantor Cândido e Chitãozinho em Xeroró. Hoje, em homenagem à Londrina, que eu amo! Sobre um planalto de chão cor de sangue, sob as tocas dos terobais, nascia um povoado e crescia entre florestas e cafezais. Surgiu então a capital do norte, trecho de ouro que não tem igual. E foi tão grande o teu sucesso, superando com o teu progresso, o teu projeto original. Cidade gigante, cidade menina, cidade brilhante, te amo Londrina. Cidade gigante, cidade menina, cidade brilhante, te amo Londrina. E foram tantos que te procuraram, como se fosse sua terra natal. Foste a escada para os pioneiros, que te fizeram degrau por degrau. E quem pisou um dia em teu solo, ficou plantado feito um morão. Tira o chapéu pra tua realeza, lugar de gente de várias belezas. Desconto da boa miscigenação.